Olha, eu uso barba mais ou menos desde os 20 anos. A maior parte da minha vida foi usando barba. Assim, muito jovem, na moda da época, a gente usava barba grande, cortava uma vez por mês. Eu uso barba exatamente porque eu não gosto de fazer barba. Bom, a partir do momento que eu fui trabalhar na televisão, enfim, coisa assim, eu passei a aparar a barba semanalmente no barbeiro exatamente porque eu não tenho prazer nem paciência para ficar aparando a barba sozinho e inclusive ela vai ficar ruim. Agora a minha barba está aqui, claro, vou entrar na terceira semana sem aparar a barba, eu nem tenho ideia de como é que eu vou fazer. O que é que acontece? Eu não estou aparando a barba porque eu não tenho dinheiro para ir ao barbeiro? Por quê? Não, é porque esse serviço não está disponível nesse momento em função do isolamento social que a gente tem que ter e barbearia, assim como salões de cabeleireiros, estão fechados nesse momento. Todo mundo diz que daqui a um mês todo mundo vai ficar horrível, cabelo horrível, enfim, aparência horrível. Ora, por que eu estou usando esse exemplo? Porque isso se chama demanda reprimida. Essa demanda não vai desaparecer. A partir do momento que for liberado o acesso à barbearia e salões de beleza, essa demanda volta igualzinha ao que era, talvez um ou outro cliente não possa ir porque perdeu seu emprego, perdeu sua fonte de renda. Mas grande parte dessa demanda vai ser reconstituída. Isso vai acontecer com diversos setores da economia, não só esse setor de serviço que eu estou dando como exemplo. Então, toda a projeção que a gente está fazendo hoje em relação ao encolhimento da economia, o PIB, ele não é definitivo. A gente não está diante de uma recessão nos moldes clássicos em que a demanda vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, com perda definitiva, queda de renda. Não, a gente está numa queda brusca do PIB em função de uma paralisação da economia. Não porque a demanda desapareceu e não pela capacidade de ofertar bens e serviços desapareceu. Então, qualquer estatística que a gente está fazendo agora é uma estatística que é deformada. Pode encolher 10% como pode voltar 10% em dois, três meses. É uma situação hoje completamente anômala, que o mundo não viveu, ou pelo menos nunca viveu, enquanto a gente tem estatísticas mais econômicas mais precisas. O primeiro comentário que eu queria fazer é esse. O segundo tem em relação às medidas econômicas que o governo vem adotando e o Congresso vem ratificando. Acho que é muito importante a criação desse orçamento paralelo. Por quê? A gente tem que distinguir o orçamento da crise com o orçamento da guerra, com o orçamento temporário, daquele normal. Não pode misturar as duas coisas. Porque no futuro, se a gente mistura, vai distorcer completamente a balsa de cálculo para diversos itens. Itens de saúde, itens de educação, etc. Então, o orçamento paralelo vai permitir que a sociedade, como um todo, perceba que é uma situação excepcional, uma situação de guerra, uma situação que não vai se estender permanentemente. Ou seja, não vai ser uma situação perene. Vai ser uma situação temporária e a gente pode distinguir depois áreas de bugares. Pode separar o joio do trigo. Esse comentário que eu ia fazer, certamente a quarentena vai se estender, não temos ainda um horizonte de como a gente vai sair dessa crise. Também para a gente não ficar se assustando com as estatísticas econômicas, que elas, nesse momento, estão refletindo uma realidade completamente fora da curva. A economia, quando voltar, ela vai voltar, provavelmente, no mesmo ritmo que ela estava antes.